Olá, eu, Roberto Camargo, já estou de volta com o Governo Agora. Um acordo de cooperação técnica assinado entre os Ministérios da Agricultura e da Justiça vai promover ações de proteção aos produtores rurais na tomada do crédito agrícola. Um acordo de ação conjunta entre os Ministérios da Agricultura e da Justiça vai prevenir a ocorrência da chamada venda casada, quando o banco condiciona a liberação do crédito à aquisição de outros produtos financeiros. Uma prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. A ideia é proteger o produtor rural, seja através da plataforma consumidor.gov, seja através de outras plataformas disponibilizadas pelas associações para facilitar a vida quando ele se sente receoso de ser vítima de uma eventual retaliação pelo fornecedor de serviços financeiros. Segundo o Governo, a venda casada encarece o crédito rural e impede a oferta de taxas de juros e condições de pagamento mais acessíveis ao produtor. Com isso é que nós vamos fazer a agropecuária brasileira cada vez mais competitiva, mais sustentável aí para o mundo. O acordo entre os dois ministérios será executado em dois anos e prevê a criação de novos canais de comunicação para que o agricultor rural possa denunciar de forma anônima a prática da venda casada. Com os novos canais, a expectativa é de que a colaboração do produtor ajude a medir a extensão do problema para a adoção de medidas mais eficazes de solução. Nós queremos que os bancos trabalhem e resolvam esses problemas e nós vamos ter o dado para fazer política pública baseada em evidência. Porque se houver um número grande de reclamações, a gente pode atuar. Não tenho dúvida que com a celebração desse convênio, desse acordo, nós vamos dar um basta nesse sistema. Começou hoje em Foz do Iguaçu uma série de leilões de bens apreendidos do tráfico de drogas. Ao todo, 327 veículos serão leiloados pelo Ministério da Justiça, entre sucatas, carros populares e até de luxo. Todos os itens pertencem ao Fundo Nacional Antidrogas. Os lances podem ser feitos via internet de todo o Brasil ou presencialmente nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. A expectativa do governo é arrecadar 100 milhões de reais até o final do ano. Amanhã, o leilão será na cidade gaúcha de Esteio. O calendário completo você confere no site do Ministério da Justiça. E o governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! E aí